Boa noite, ouvintes. Quem fala é Tarcísio Reich. Hoje, dia 19 de setembro, é a última vez que vai falar, pelas ondas curtas da rádio Nederland, da emissora internacional holandesa, este prefixo. Telecine. É, gente, este é o último Telecine, um programa que vínhamos apresentando regularmente todas as segundas-feiras, desde dezembro de 1981. O Telecine desaparece porque, na verdade, todo o serviço de ondas curtas para o Brasil da rádio Nederland está terminando esta semana. Sábado, com a participação de todos os funcionários e colaboradores, será levar ao ar a última emissão para o Brasil da emissora internacional holandesa. Foram 20 anos, desde que o serviço brasileiro iniciou suas emissões, 15 minutos inicialmente, em 1974. Mas o serviço brasileiro não desaparece completamente. Terminam esta semana apenas as emissões em ondas curtas. Uma equipe permanece em serviço para a preparação de programas a serem enviados ao Brasil por outros meios. Um deles, a utilização de satélites objetivando a retransmissão por outras emissoras brasileiras. De qualquer maneira, na nova fase da rádio Mega Run, com a utilização de satélites para o Brasil, novos programas estão sendo projetados e, portanto, este é mesmo o último Telecine. Não vamos falar hoje dos festivais que estão sendo realizados, nem dos filmes do momento. É um Telecine de despedida e decidimos conversar com Rui Martins, o nosso mais assíduo colaborador. Alô, Rui Martins. Você já sabe, este é o último Telecine. Pelo que me lembro, pouco depois da estreia do programa, em novembro de 1981, você começou suas colaborações. Foi um tempo de mudanças, época das superproduções superando os 100 milhões de dólares. E.T., Indiana Jones, Batman e os dinosaunos. Também foi a época das televisões por satélite, tipo CLN. Das televisões por cabo, colocando em perigo as grandes redes. Um período que vimos a popularização do vídeo. Assistimos o fim da Embrafilme e a morte quase completa do cinema brasileiro durante o desgoverno de Colo de Mello. E foi, neste período de quase 13 anos em que o Telecine esteve no ar, aqui na Europa, um momento de crise para o cinema que acabou gerando um movimento de resistência. Uma união dos cineastas europeus contra a ditadura das grandes distribuidoras ligadas ao esquema hollywoodiano. Muita água correu debaixo da ponte. Quais são suas impressões de tudo isso, Rui Martins? É como se estivéssemos chegando também ao fim de um filme. Um filme longo, em que a gente fica bastante tempo no cinema, mas que, infelizmente, termina de uma maneira inesperada. Ou seja, não tem head-hand. Nós saímos do cinema um tanto frustrados. Principalmente nós, que neste caso, Tarcísio e todos os outros que participaram, desempenhamos uma função, assim, de atores nesse filme mal acabado. E, portanto, é essa a sensação que eu posso te dizer neste último programa de telecine a de um ator frustrado na minha atuação. Ô Rui, uma coisa muito importante nesses quase 13 anos de telecine, eu creio que um ano muito importante foi em 1988, que foi assim declarado o ano europeu do cinema e da televisão. Entre vários, nós batemos muito nessa tecla, nessa guerra, nessa briga do cinema europeu contra a invasão do cinema estadunidense, do cinema hollywoodiano. E uma pessoa que foi muito importante nessa luta toda foi justamente o Jacques Lang, né, que é ex-ministro francês, que desencadeou essa guerra para defender o cinema europeu, para que o cinema europeu não morresse. Você acha que o cinema europeu pode levar a mesma sorte, assim, no serviço de ondas curtas da rádio Neiderland? Eu acho que realmente o cinema europeu não está atravessando uma boa fase, embora haja algumas preciosidades, algumas pérolas, como o cinema paradiso italiano, por exemplo, e se fale de uma renascença do cinema francês, que conseguiu se impor em alguns setores. Nós estamos, inclusive, vendo agora um filme de Petsu, feito nos Estados Unidos. Mas o que ocorre, na verdade, é bilheteria. E bilheteria é o que conta nessa nossa sociedade capitalista, em que são os mercados que ditam os rumos que a arte pode tomar. No caso do cinema, mesmo os próprios frequentadores de cinema francês preferem o cinema americano, mesmo que seja um cinema violento, um cinema que pouco tem a ver com a vida existente na Europa, o cinema americano é aquele que desperta mais emoções, é aquele que, talvez, pelo fato de ser mais rápido, mais vivo nas imagens, consegue atrair um público mais assíduo, mais constante. Pessoas que vão pouco ao cinema, quando vão ao cinema, escolhem filmes americanos, seja filmes de aventuras, seja trailers, seja filmes de suspense. E mesmo isso, na televisão, ocorre quando as pessoas deixam grandes problemas para ver o Columbo e coisas parecidas, quando a Europa também tenta fabricar com, por exemplo, com o Navarro, alguma coisa que possa competir. Portanto, o que eu posso, o que me lembro da cisulagem é que recentemente houve uma pesquisa sobre frequência de franceses nos cinemas e se verificou que 60% dos entrevistados, um pouco mais de 60%, preferiam ir ao cinema para ver filmes americanos, enquanto que os restantes 30%, 35% se repartiam entre os filmes franceses e europeus de outras nacionalidades. Ô Rui, nesses quase 13 anos de Telecine, como eu disse no início, a gente viu muita água passar debaixo da ponte. Por exemplo, foi a época, esse período foi a época dos grandes, das grandes superproduções de Hollywood, filmes assim que gastaram mais de 100 milhões de dólares para a produção, o caso do Batman e outras coisas do estilo. E também, eu disse isso no início, foi uma época em que começamos a ver assim, o vídeo se popularizando. O cinema não está passando por uma fase de transição, uma fase muito crítica da sua história. Eu acho que o cinema vai ter que ter sua história definida dentro de uns 20 anos e poderá, se não encontrar uma fórmula de sobrevivência melhor, poderá se colocar numa situação assim de uma ópera moderna em que as pessoas irão ao cinema quando não haverá alguma coisa melhor na televisão ou quando não houver um filme velho na televisão, mas que se pode ver sem ter que se arrumar, sem ter que gastar dinheiro, sem ter que se mexer. Entretanto, ao longo tempo existe uma contracorrente. Você falou na popularização dos vídeos e houve uma época em que no Brasil então se convidava as pessoas para fazer visita e ver filmes. Isso não chegou a acontecer na Europa, mas na Europa o que aconteceu foi que em quase todas as esquinas havia uma loja para se alugar vídeos e hoje não sei se você reparou Tarcísio a maioria dessas lojas faliram e parece que o que era uma moda ver vídeo está começando de novo a deixar de ser moda todo mundo já se cansou um pouco de ver esses filmes que já foram exibidos e existe talvez uma necessidade no espectador de ver obras novas em telas grandes com recursos melhores como som estereofônico e também um retorno ao ambiente social porque existe também uma saturação a televisão é uma grande ameaça para o cinema evidentemente a partir da durante que a televisão começou a passar filmes adoidados e em vários canais praticamente todos os grandes filmes depois de três anos de exibição estão na televisão isso passou a ser uma concorrência terrível e quase desreal mas parece que está começando a haver uma saturação da televisão pelo baixo nível que a televisão está tendo atualmente aqui na Europa onde os programas realmente deixam a desejar e o simples passar filme já não satisfaz o espectador existe parece um movimento em que as pessoas começam a se cansar de perder seu tempo diante de uma televisão todas as noites e vão querer estão começando a querer de novo encontrar outras pessoas trocar ideias e nada melhor por isso do que ver ou ir até os centros da cidade ir numa Cinelândia onde tem ou um cinema com um grande telão ou então esses conjuntos em que tem dez cinemas pequenos mas passando dez mulheres na unidade e no qual se pode encontrar pessoas no qual se pode ir com outras pessoas se são jovens então a oportunidade de sair com a sua garota ou com seus amigos e romper com essa esse hábito do nosso crente e enclausurar dentro de casa e vendo sempre praticamente a mesma coisa Marco Luan disse que a televisão ela não importa o que ela transmita o importante da televisão é que é um milagre pois é aqui estamos chegando ao fim do último telecine nossas despedidas e agradecimentos a atenção de vocês primeiro do Rui Martins você da sejulagem e os sobreviventes do grupo da Rádio Netherland consigam fazer um bom filme um próximo bom filme que poderá ser telecine mas que será filme qualquer coisa eu também me despeço de vocês com muito obrigado a atenção dispensada ao telecine que esteve no ar por quase treze anos boa noite Música Música